Pessoal, pra vocês que são eleitores do Bolsonaro e são trabalhadores, prestem atenção nessa entrevista que ele dá. Preste muita atenção, veja o que ele acha dos seus direitos trabalhistas. Estou sendo eleito, as reformas, a Previdência, o que vai fazer trabalhista, já foi feita também a política. Eu votei favorável a trabalhista. O trabalhador um dia vai ter que decidir. Menos direito de emprego ou todos os direitos de desemprego. Por que que quando um brasileiro vai para os Estados Unidos e começa a entregar a pista lá, não volta mais pra cá? Lá não tem direito nenhum nem férias. Se acabar a férias, lá não tem direito nenhum. Eu poderia ter um amigo em preto junto com meia dúzia de pessoas empregadas. Não faça por quê? Eu não quero ter dor de cabeça, eu não quero vender minha casa na frente pra pagar indenizações pras pessoas. Agora, pessoal, preste atenção nesse outro áudio e vê o que ele acha dos direitos trabalhistas que ele tem como deputado federal. Prestem bastante atenção. O que o deputado federal tem? 33 mil por mês de salário, ok? 90 mil pra contratar funcionários. 40 mil pra passagem aérea, transporte, carro, gasolina, almoço. Mas o grande despesa não é essa. Não abre mão do que eu tô recebendo. Deixa bem claro isso aí. Se eu abrir mão disso, eu não tenho como viajar de avião pra Brasil. Vamos morar em Brasília? Não vou poder andar pelo Brasil? Vou ter que pagar o telefone do meu bolso? Correspondência do meu bolso? É iludar! Não assino a carteira pra mais ninguém. E o que tem que valer o mais importante é o acordo firmado entre a empregada, o patrão e o sindicato. E não entrar no meio o Ministério do Trabalho. Ou melhor, a legislação trabalhista. É só isso. Então, no tocante à reforma do trabalhista, tem que acontecer. Eu mesmo me disse que eu podia ter 3, 4 pessoas empregadas comigo. Mas não emprego com o quê? Eu não quero vender minha casa na frente pra pagar indenizações pras pessoas. E o que o empresário tem dito pra mim, eu retransito pros senhores aqui que tem funcionários, né? O empregado vai ter que decidir um dia. Menos direitos e emprego, ou todos os direitos e desemprego. Hoje em dia, o salário é muito pra quem paga. O salário é muito pra quem paga. O salário é muito pra quem paga. E aí, trabalhador e eleitor do Bolsonaro? Vocês estão vendo aí? Vocês estão caindo num conto de fadas. Vocês estão iludidos. Bolsonaro tá iludindo vocês. E vocês vão todos se ferrar se esse Bolsonaro for eleito. O cara é contra os direitos trabalhistas. Agora eu pergunto uma coisa pra vocês. Se vocês trabalham pro patrão, vocês dão lucro para o patrão. Se vocês estão trabalhando pro patrão, estão trabalhando pra alguém, tá dando lucro pra esse alguém, vocês têm que ter um direito trabalhista. Vocês têm que ter direito a férias, têm que ter direito a décimo terceiro. Enfim, tudo mais. E o Bolsonaro quer tirar tudo isso de vocês. Tá aí. O que vocês querem mais? Vocês estão sendo iludidos com esse Bolsonaro. Parem com isso. Vocês estão loucos em votar num homem desse? Façam com que esse áudio, esse vídeo, enfim, chegue aos ouvidos de muita gente. O Brasil não pode parar por essa situação. Eu sou patrão. Eu trabalho com pessoas. Esses funcionários que eu trabalho me dão lucro. E eu defendo que esses funcionários têm os direitos deles. Como que o funcionário não pode ter direito ao décimo terceiro? Como que o funcionário não pode ter direito a férias, o adicional de férias? Ou seja, o funcionário entra de férias e, porque tá parado, não pode receber dinheiro? Parem com isso, gente. Acordem pra vida. Esse cara tá acabando com o país. Ele votou duas vezes contra a cassação do Michel Temer e vocês estão iludidos aí. Ou seja, votar no Bolsonaro é vocês apoiarem o governo do Michel Temer. Ele foi a favor do Michel Temer. Gente, pelo amor de Deus, acordem pra vida. Pare com isso. Dá um basta nesse Bolsonaro. Não façam isso. Enquanto há tempo, pessoal. Enquanto há tempo, vamos decidir o nosso voto. Pra vocês que votaram no Bolsonaro no primeiro turno, vocês cagaram. Cagaram. E agora, no segundo turno, vocês vão sentar em cima da merda que vocês cagaram. Preste atenção no que vocês vão fazerem. Preste muita atenção. Esse cara não pode sentar na cadeira da presidência da república. Esse cara vai acabar com o país. Vai acabar com o povo brasileiro. Vai acabar com o trabalhador. Não façam isso. Acordem pra vida, gente. E aí E aí Obrigado.